Tá precisando fazer um upgrade no seu PC? A loja do jogador oferece ótimas peças por um preço justo. Link na descrição. Compre seu gift card com segurança e cashback na Rei dos Coins. A número 1 do Brasil. Link na descrição. Olá, galera do meu canal. Tranquilidade, aqui é o Paulo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Dead Cells, mais um desafio diário. E estamos aqui com a fuiste da morte. Olha só que legal. Bom, vamos ver se tem algum Zé aqui, que a gente já pode liquidar de vez. Eu vou abusar desse sistema enquanto eles não arrumarem, né, velho? Então, recomendo aí quem for jogar o desafio diário, também faça desse mesmo jeito aqui. Pra já ir matando os bichos antes do tempo começar a contar. E assim a gente já ganha um tempinho aqui, né? Cara, com certeza eu vou levar a fuiste. Cadê? Tem um gordão que ele vai passar aqui, hein? Porque a fuiste, ela vai matando... Cadê ele? Ué. A fuiste, ela vai matando a geral, né? Ah, não deu, é, não deu. Tá, beleza. Vambora, vai. Não perder muito tempo, não. Ih, começou. Aqui o ideal é a gente tentar economizar as almas. Pra alma matar o próximo bicho. E a gente não perder muito tempo. Isso aqui é muito bom pra esse desafio. Eu achei que o bicho ia morrer igual. Ó, boa, boa. Boa. Essa é a parada, tá ligado? Vai deixando as bombas e vai matando os bichos loucamente. Quase que eu tomei ainda. É, a única coisa chata é esse bicho que fica puxando nós. Ele realmente é insuportável, né? Mas, beleza. A gente tenta ignorar ele e vambora. Boa. Tá com um lost pondo aqui. Boa, cinco estrelas. Boa. Viu aqui o... A bomba que não vai matar ninguém. Porque é assim que acontece no desafio diário. Quando você precisa matar geral, você não mata. E muita gente fala... Pô, Paulo. Por que que você não... Por que que você não acha essa arma tão poderosa, né? Vocês tão vendo que eu não tô matando os bichos quase, né? Tipo assim... Eu não tenho tanto dano pra matar eles como normalmente, tá ligado? Então, tipo assim... Essa arma, ela é interessante por causa das almas. Mas se... Nossa, e perdi um pergaminho ainda, meu. É. Complicou. Beleza, galera. Acho que eu já entendi como que eu vou fazer esse desafio. Primeiro, eu vou ignorar esses bichos aqui. Tem muito bicho no mapa. Muito. Tipo, matar só os importantes. Digamos assim, né? E ir deixando o rastro de ovo por onde eu ia passando. E matando os importantes. Ah, eu só não sei... É, aqui... Não, aqui eu deixo pra depois. Aqui eu deixo pra depois. Tem uns elites pra matar aqui. Não sei se vale a pena matar esses elites. Mas demorar eu não vou demorar, tá ligado? Então, mato rapidão. Pego aqui, já pego uma vantagem. Boa. Já matei mais alguns. Eu tenho... Infelizmente, eu tenho que deixar alguns inimigos pra trás. Porque senão eu não vou conseguir... Nem matar o boss, tá ligado? É impossível. É impossível. E essa área... É uma área que tem muitos inimigos. Muitos. Então eu tenho que focar o máximo que eu posso neles. Esses aqui primeiro. Focar onde tem as estrelas, né? Boa. Três minutos, duzentos pontos. Meio que essa região que a gente tá aqui, ela tem muitos problemas. Muitos. E o almoçoado já tá aqui de cara. Então, imaginei que focar em vir aqui direto seria a melhor solução. Tem essa arma aqui também que a gente pode utilizar. Que inclusive... O crítico é mais fácil de causar. Mas ainda assim eu vou manter a foice. Depois que eu pegar o para-raio, eu vou ali pro outro lado. E eu faço a festa. Boa. Boa. Acabamos com o bagulho. Aí a gente desce aqui. Fica quieto, mano. Na moral. Que bicho chato, mano. Pô. Vai. Bom, acabou os pontos bônus. Eu volto ali pra pegar meu pergaminho que eu não peguei. Que eu acho que foi melhor eu aproveitar os pontos do que ir pegar o pergaminho agora. Beleza. Tem que correr muito, velho. Muito. Porque aqui é loucura, velho. Aqui é loucura total. Boa. Vai, mano. Não brinca não, mano. Dois minutos. Eu não sei se vale a pena eu ir aqui pra baixo. É. Não sei se valeu não, mas beleza. Um minuto e quarenta. Tem que correr demais aqui, velho. Muito. E decidi o que eu vou usar, mano. O osso é muito bom. Mas a força ainda vai me ajudar bastante. Boa. Eu acho que eu vou descer aqui agora. Porque é ali que eu vou pegar o para-raio. Se eu não me engano, né? O pergaminho está enganado. Pesce aqui primeiro, né? Porque eu vou matar mais fácil. Vai, vai, vai. Corre muito, corre muito, corre muito. Isso. Para-raio no lugar do poder do polo. E isso aqui. No lugar de atordoamento. Vai ser melhor. E aí agora eu desço ali, faço uma apontação do caramba. E já vou pro caminho do boss. Aqui eu tenho que ganhar tempo, né? Boa. Já abre aqui. E mata o carinha. Boa. 626 pontos. Agora é aqui pro caminho do boss. E direto, mano. E direto. Vai matando os que dá. 10 segundos. Mano, daria pra matar mais uns, velho. Mas... Ah, não sei. Só se for aqui em cima. E só se for bem rápido. Tipo, aqui é assim. Nossa, tinha 5 pontos aqui ainda. É, acho que eu caguei tudo. Ah, eu não peguei aqueles 5 pontos ali. Nem sabia que eles existiam. Vai, cara. Pega logo. Não brinca, não. Matei. Nossa, velho. Quase que deu muita caca, mano. Mas esse desafio aqui tá muito difícil, galera. Muito difícil mesmo. Então, vamos lá. Última tentativa. De dar certo nessa desgraça desse desafio. Pegar as armas desses caras aqui. Passar por aqui e por dentro. Pegar o poder do polo. E sair correndo. Se eu conseguir me mexer, né? Esses bichos aqui são as desgraças. Beleza. Desce pra cá. Pega o bagulho do atordoamento. E mata geral aqui desse lado. Eu acho que esse lado aqui é um lugar bom pra se começar. Boa. Abre o negócio logo. Abriu. Tá. Eu não tenho nada que tacar fogo, então pra mim é irrelevante ir pra lá. Eu vou descer pra cá. Ué, tinha um bicho vivo ali. Eu tô ficando maluco. Tinha um bicho vivo. Aqui tem dois elites. Matar eles logo. Já pego o poder a mais. Beleza. Então a gente conseguiu uma pontuação bacana ali. Matando esses dois. Tirar os ovos aí pra tentar matar um ou outro. Vem, vem, vem. As regiões são muito parecidas. Eu acabei confundindo com a outra parte. Eu achei que essa parte aqui que eu tava... Eu ia pegar mais cinco pontos ali na frente. Tanto que eu rushei lá pra isso. Mas beleza. Devo me preocupar com aquele cara ali de cima. Eu abri isso aqui e vou cair fora. Tem muita coisa pra fazer. Talvez o trunfo seja esse osso aqui, mano. Porque o osso, ele dá muito... Tá dando bastante dano. Né? Bastante dano. Tá dando 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 bastante dano. Vou botar isso aqui. Vambora. Ignora os inimigos e deixa pra trás. Tá pegando os dez pontos. Não mata, mano. É isso que eu fico louco da vida. Não garante a kill, velho. É a arma... Por mais que a foice seja muito amada por vocês, né, velho? O dano dela é triste. Perto de outras armas, tá ligado? O que ela faz é incrível. Mas o dano dela, infelizmente, é meio triste, velho. Tentou deixar eles me baterem aqui pra eu tentar ganhar mais pontos. Dá mais dano pra ganhar mais pontos. É isso que eu quis dizer. Aê. Agora eu aproveito. Tento, pelo menos, né? Pegar o pergaminho aqui. Já ignorar uma galera. Eu nem lembro de ter acessado essa região aqui antes. Não, lembro sim, lembro sim, lembro sim. Mas o mapa é tão gigantesco, velho, que você não consegue fazer muita coisa. Aí, abrir isso daqui e já meter o pé, ó. Um minuto. É muita loucura. Ah, mas tem que ser rápido, tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Nada mata fácil nessa partida, velho. E não vai ter nem de eu limpar ali. Ó. Tem que deixar uma galera viva. Uma galera. Tipo, a ordem desse mapa é toda errada, velho. 32 segundos. Vai. Abre isso aí. Vai. Abre. Bora. Corre muito. 20 segundos. Esse mapa aqui, esse desafio diário de hoje, velho, foi um desafio diário muito difícil. Talvez eu tenha feito ele todo errado e teria uma estratégia bem melhor, mas eu não consegui analisar, velho. Porque as coisas estão muito longe umas das outras, né. Mas pelo menos subi um pouco do meu ranking. Fiz aí top 12º e eu fiz meio atrasado, então... É uma pontuação bem boa. E olha os caras que estão, tipo, acima de mim. Eles estão com, tipo, 100 pontos a mais. Ou seja, não tá tão longe assim. Agora, olha os top 2 ali, bonitinhos ali, ó. Top 1 e top 2. Que beleza, né. Mas é isso aí, senhores. Espero que vocês tenham gostado desse desafio diário. Deu muito trabalho. Meu Deus do céu. Muito difícil. E quase não deu ainda. Mas consegui fazer uma brincadeira aqui. Comenta embaixo o que você achou. Se você ainda tá jogando também o desafio diário. Tamo junto até o próximo vídeo. Um abraço. E até mais. Tchau.